Este vídeo tem o apoio do KeyDrop. KeyDrop é um set de CSGO, onde vocês podem ganhar ou até mesmo trocar as vossas armas. O jogo mais popular no KeyDrop é o Case Opening. Cada caixa tem o seu valor e as suas armas. Podem ganhar boas armas. Depois temos também o Upgrader, onde vocês podem dar upgrade à vossa arma ou até juntar várias armas pequenas e tentarem uma arma melhor. Depois temos também as Case Battles, que são batalhas contra outros jogadores. Quem tirar mais profit nas caixas, leva as armas todas. O KeyDrop também tem muitos eventos e agora está de correr o evento Academy Awards, onde vocês abrindo as caixas do evento, vocês também recebem Oscars. Neste evento, vocês têm disponível 100 níveis. Cada nível que vocês passam, vocês recebem prémios gratuitos. Para além disso, vocês têm a lista completa dos níveis, onde vocês podem ver quantos Oscars vocês precisam para alcançar cada nível. Não te esqueças que se utilizares o código MOTA, recebes também 50 centímetros gratuitos e também 5% de bónus no teu primeiro depósito. Como é que é, pessoal? Aqui fala o Bruno e sejam muito bem-vindos a mais um videozinho. Hoje estamos aqui com o grande Fábio e viemos aqui à caverna dele fazer um treininho de Strongman. Diz lá, se já não estou maior. Já estou maior. Vamos ver, vamos ver. Depois da dieta. Dois da dieta, fiquei logo grande. Vou dizer, é foda que fosse 600 gramas de comida ao Fábio, comer ao caraço. É muita comida, é. Já começaste a dieta? Não. Estou com aquela dieta, mas ainda não tenho a farinha de arroz na primeira refe e o arroz total durante o dia ainda está tipo nas 380. A creme de arroz fazes o que? Só com água? Mete só com água e mete tipo um bocadinho de canela ou cacau. Descursam bastante. Os ovos ainda foi bem, mas chega à parte do creme de arroz... Mas tinha pouca água também. E eu só fiz com... Eu acho que tinha, pelo que vi tinha pouca água. Aquilo parecia... Estava um bocado de cimento. Estava um bocado de fome. Estava um bocado de fome. Estava um bocado de fome. Eu pensei, cimento, se calhar vai crescer mais os músculos, não sei. Faltinha, viemos aqui à caverna do homem, olha por aí. É aqui que o homem treina, a maior parte das vezes, não é? Aqui é um de três mais específicos para a competição e... Tudo o que é deadlift, agachamento, log, frame, york, atlas, tudo... Tens tudo aqui. Tudo o que não é o treino acessório, o treino mais leve, é tudo aqui feito. Eu só não gostei um bocadinho do ambiente. Tem muito ambiente homo-space, fitness-out, tem aquela música comercial. Não, estou a brincar. E isto é 100% do contrário, pessoal. Isto aqui é hardcore e hoje vamos mandar grande a treino. Que nem sei o que é que vamos fazer, tudo menos agachamento, que é o agachamento que estou proibido, pelo Pedro, meu osteopata. Por isso, hoje vamos fazer tudo, menos isso. Mas o treino vou deixar aqui para o Fábio, vamos simplesmente seguir. Hoje vou seguir carga, vou seguir tudo, andei uma semana a fazer. Não fiz só aquele dia, fiz uma semana, viés, para não brincar, não aguentava. Começando então aqui, vamos fazer aqui um pequeno tourzinho, não é? Temos aqui um menino de um halter, olhem lá. Eu não vou pegar nele porque está aqui uma aranha, aqui dentro, tem arar com fobia. Mas pronto, este halter pesa 20 e tal quilos, ainda dá para meter discos 5 e vai até os 80 e tal, não é? 80 e quilos, é. 80 e quilos quilos. Pá, era desde que precisavas lá no ginásio para a progressão de carga. Um de cada. Um de cada, metias os discos, está bom. É mesmo. Passar o treino também, muito engraçado, que eu nem sequer sabia, é que ele parecia uma peça decorativa. Mas não, o homem usa isto para o treino dele. Vocês chegam aqui, opa, são dois pedregulhos, não é? Duas rochas da praia da Magdalena. Eu pensava que estava aqui pousado só, não é? Ele diz que treina com isto no verão. Pá, olha, apetece-me. Vou pegar aqui nesta pedra que deve pesar o quê? Pai 5 quilos ou caraças e vou levar isto aos ombros. Pronto, é isso. Até podia ser tipo um trial. Quem quiser ir cá treinar, chega aqui, imagina, o homem pega nela treinar. A mulher pega na pedra para o treinar. Ou pode ser, está-me em drop set, pá, o homem. Não pega, pá, arranca no carro e vai embora. Aqui só se pode entrar, aqui só se pode entrar nesta cabana se consegue pegar neste pedregulho. Pai, eu não vou pegar. Antigamente na Islândia havia muito isso. Havia três pedras, havia tipo a pequena, a média e a grande. E eles viam tipo o nível tipo de ser homem, não sei o quê. Concebendo que tu pegasses na maior, eras mais... Pá, olha, pronto. Estava lixado, já não entrava então. Já não entrava aqui dentro. Vamos já levar isto para ali. O homem disse que íamos treinar com isto. Se não te importás, Fábio. Opa! Vou já levar para aí. Está feito o treino. Também é. Fiquem bem. Vamos nós então no campo de batalha. Fábio, explica-nos aqui um bocadinho o que é este spot, como é que surgiu. Pronto, isto aqui é o segundo andar da fábrica de calçado do meu pai. Estava parado há muito tempo. Antiguamente havia aqui uma empresa que alugava, que arrendava o espaço. Entretanto, isto ficou livre. E eu peguei... Pá, tenho um local assim, um local assim, um local livre para treinar. Tinha algum material, pouco, comprei algum, também aqui algum material que foi um grande amigo meu que me fez. Outro foi dado, emprestado e montei assim aqui o meu bunker para poder treinar mais à vontade. Já vi que há uma malta pesada a treinar, que tinhas dito há um bocado. Pá, bem, isto aqui é um sítio mesmo, pá, é um pardeiro, mas já veio cá me trazendo treinar. Já veio cá o Aleluia, que tem o maior daylifter em Portugal. Quanto é que é o daylifter? 352,5. Convencional, com streps. Já teve cá o Alex também a treinar, que é atualmente o número um do powerlifting português. Teve cá o Gamaro, que já ganhou o título do homem mais forte de Portugal até 105 quilos. Já teve cá o Roberto Rodrigues, o homem mais forte de Espanha. Já treinou cá muitas vezes uma amiga minha, que é Ana, que também já atualmente tem os melhores powerlifters em Portugal. Aí, é feio, pouca gente gosta de treinar cá, mas ao meio cá muita gente forte. E quem veio cá gostou de treinar cá. Ah, malta dos ginásios comerciais ia adorar. E é a minha cena, eu curto isto, eu adoro isto. Ter assim um spotzinho para juntar uns amigos é top. Para treinar, ao sobra a tarde, para aqui a... A tua música faz o que quiseres, faz aqui um pós-treino altamente. Há quantas vezes acabámos de treinar, estamos aqui a comer, é tão de brava, ao sobra a tarde, é fixe. Vamos então fazer aqui uma pequena tourzinha, não é? Do equipamento que ele tem aqui, muito de equipamento. Para o Sofomant nunca viram, porque é equipamento específico para Strongman. E também tem aqui, por exemplo, acessórios que foram feitos aqui para o Fábio. Isto existe à venda, não é? Isto aqui foi feito, digamos, artesanal, não é? Isto aqui é para o antebraço, malta. Vocês metem aqui um disco, tem que girar isto e manter o braço mais reto possível. Pai, isto é um bocado complicado para quem nunca fez. Mas é engraçado. Depois vou meter aqui um disco de 10. No fim do treino, vamos lá parto do gripe. Eu vou fazer com 10. Pronto, tourzinha, temos aqui o marraque, não é que não tinhas? Isto é um marraque, foi medida a olho, a olhomota, a brunomota, a olhomotor. Olhomotor. Que foi, pim, pim, furadei e foi, tá? Abana um bocadinho. Abana um bocado, mas até hoje ainda não caiu. Mas usas, tipo, agachamento? Tudo que é agachamento e pressa em pé. Não, também faço pull-ups. Faço pull-ups, então esquece. Está assim, mas aguanta bem. Não, não, até agora, e penduro-me aqui no fim do treino para alongar um bocado. Tanto aí como aqui, não há problema nenhum. Até agora, até hoje, não caí. Depois temos aqui, se parece um colete, proteção. Isto aqui é uma, não é pedra que é ferro, mas o nome verdadeiro do evento é o Zaffelstone. A pedra o Zaffel. Isto aqui é a ideia. Mas é para encher com alguma cena? É, dá para meter discos aqui dentro. E como é que é o exercício em sítio? É só pegar nela aqui e caminhar. Ou-te tentar pegar nela. Oh, Fábio, quanto é que isto pesa? Está bom. Isto pesa para aí, 80kg? 800kg, acho que é 800kg. 80kg, 80kg, meu. Mas é, a ideia não é, isto aqui é só o meu pão, é uma pega de transporte. Transporte e é dois de cada lado para transportar. Não, depois deem enquequecer primeiro. Não, durante o treino. Este aqui é um par de rodelas de 45kg que, por acaso, nunca usei em treino, mas está aqui. Quando eu treinar de airlift de altura, ou algo assim, em vez de estar com discos de 20kg aqui, metes logo um de 45kg. Já, está fixe. Eu já tentei fazer no agachamento, mas só o trabalho que tenho em pegar na rodela, levantar e meter ali é um treino. Não, é uma coisa. Meter duas para ir voltar a tirar. Mais fixe para a airlift, não é? É para estar perto do chão. Está perto do chão, o que é melhor. Isto aqui é para o antebraço? É uma kettlebell, é uma kettlebell, ajustável. Podes meter o peso que quiseres. É, dá para meter muito. Também foi feito homemade, pelo mesmo amigo que me fez arrosar, falar rack, tem mesmo aí muito material. É por ir para aquecer, para warm-up, poder livre, agachamento. Depois temos aqui um banco convencional de supino, não é? Um banco de supino, ele também está normal, está meio, mas até hoje... Isto é só para os pesos pesados, é que é ele e quem cá vem, é só para os pesos pesados. Eu sou o gajo mais leve que apareceu aqui, de certeza, de homens, sou o gajo mais leve que esteve aqui. E com muito orgulho, claro, pelos frangos, vamos frangos, estou aqui a representar a minha nação. Passamos aqui uns halteres. Um par de manguitos halteres. Olhem para isto, maldinhas, imagina-me ter isto no ginásio, era top, isto dá para meter o delas de 10, as de 20 ficam bem da grande, mas as de 10, dá para fazer um halter para ir de 80kg, sabem? Então aqui, se for 4, cada lado cabe à vontade, o ferro, o manguito tem tipo 6kg, 6,7kg, por aí. 2,90kg para o halteres. Só que o problema é que isto aqui é mesmo longo. Pois. Quem está habituado a treinar com um halteres, pega num daqueles tipos normais e aquilo parece um brinquedo. Depois temos aqui uma barra olímpica normal. Está uns 20kg. Esta não é? É, 20kg. Estão-me quase o arco, mas pronto. É normal. Acho que deve ser da umidade. É da umidade. É da umidade. É normal, é normal. Outra barra. É tudo o mesmo. Eu tenho lá em casa uma barra dessa que está totalmente torta. É outra barra olímpica também. Ok. Tem que ter cuidado que há aqui uma parte de uma manga que ela sai fora. Então eu a cada série eu aperto. Só para o caso de não me partir tudo aí. E depois temos a bradeira. Aqui está a minha bradeira barra. Axel bar. Uma Axel bar. Ela tem 34kg. Não tem serrilhados nenhum para o grip. 50mm. Isto é um ferro normal da construção civil. Fui soldado aqui umas merditas aqui só para encaixar. Vou pegar nela aí. Está leve. Para mim é a melhor barra que qualquer pessoa pode ter. Barato. Isto é ir a qualquer serrilharia cortar um ferro. E se tu tens 2 metros e depois cortar um ferro. Se ele dar aqui e aqui. E tens uma barra para a vida toda. E complica-te tudo o que tu podes treinar. Agastamento, peso morto. Parece que é tudo pior com aquela barra. Mas por exemplo. Essa aí para fazer peso morto. Pronto. Com pouco peso ainda dá para fazer. Agora. Com uma carga assim mais coisa. É quase obrigatório. Nós a vamos sempre. Eu aqui double overhand. Com 3 rodelas de 20kg. Tipo 150 eq. Já tem que estar no dia 1. Enquanto com uma barra normal. É um brinquedo. É que são menos 14kg. São mais 14kg. Estou a ver? Da barra. Mas o problema nem o problema. O problema é mesmo. Olha aqui a minha mão. Minha mão não é muito pequena. Sim. Não dá para dar a volta. Não dá para dar a volta. Aqui é um belt de squat. Que ainda tem que instalar. É para meter no yoke. Especialmente. Aquilo vai ficar solvado. Aquilo vai ficar furado ao yoke. Aqui leva tipo a corrente. E eu tiro. E tchuc. E aqui é os pesos. Os pesos. Já tenho aqui há algum tempo. Ainda não instalei. Mas é um acessório brutal para a perna. É praticamente o único acessório que tu podes fazer para a perna. Sem te meter carga no lombar. O peso está tudo aqui na perna. É mesmo fixe. Aquilo é uma barra. Diz que é uma cambra de bar também Homemade. A verdadeira. Já esqueci de fazer agachamentos. Não. Não tem. É um bichado. É tremendo tudo. Mas lá está. E eu tenho usado para o agachamento. Mas para quem tiver a verdadeira. Porque ela é um bocadinho curta. Mas para quem tiver a barra. É a esta barra é mesmo verdadeira. Que é a cambra de bar. Olha o que é. E eu queria comprar a mesma verdadeira. Mas é 200 euros e tem que ser devagarito. Mas é uma barra. É mesmo fixe. Para o agachamento. Para quem tiver dinheiro e um sítio para treinar. Recomendo mesmo aquela barra. Depois aqui temos uma vasinha de deadlift. Altamente. Esta vasinha. Isto foi feito também. Isto é mesmo. Ou foi comprado assim inteiro? Não. Não. Ela é dividida em 3. Isto aqui é uma parte. Isto é outra. E posso dizer que cada parte delas. Pesa a pai tipo 300 quilos. E imagina o trabalho que deu. E agora vai morrer aqui. Não. Agora vai morrer aqui. Não sei onde eu vou tirar. E agora tirando. Só mesmo desmontando. Ela ficou aqui e acabou. Ninguém me roubava a plataforma. Não. Isto me preocupa. Isto aqui é um par de blocos. Estamos tipo a deadlift. Para dar altura. Para dar altura. Não é. Não é. Eu não gosto muito de fazer bloco pulo. Acho que. Mas pronto. E como volte e meia tenho uma prova de altura. Mandei fazer os blocos. Mas é raro usar. Tem aqui uma cena que eu gosto bastante. E que todos os ginásios deviam ter. Fica aí a dica. Donos de ginásios cá em Portugal. De ter uma coisinha destas. Maltinho. Isto aqui é altamente. Que isto serve para levantar a barra. Imaginem. Vocês colocam isto assim na barra. Esta é de um lado. É individual. É individual. Não dá dá dá. Vai logo. Tem que ir até à frente. Metem um peso. Esta é individual. Mas há uma que vocês também metem ao meio. Tem umas cenas mais largas. Uma base grande. Vocês metem ao meio. Levantam a barra. Metem os discos. Quem treina pesado. Sabe o trabalho que dá. Meter e tirar os discos todos. Isto dá um jeito de caraças. Vou ter que inventar uma cena destas. E andar aí a oferecer aos ginásios. E depois. Outra coisa que os vossos ginásios também têm que ter. Uma cena destas de vocês fazerem um saborzinho na palavra. Olha para isto. Caraças. Isto é um Rolling Thunder. Isto é caseiro também. Isto é para aqui. É. Isto é quase do Homemade. Isto é para aqui. Isto é o bloco. No fim do treino vamos fazer também. Isto aqui é um Rolling Thunder. É mesmo assim num verdadeiro. Rolling Thunder. Não é a medida verdadeira. Isto é um bocadinho maior. Mas a ideia é mesmo essa. Eu vou sair daqui com os antebraços. Vou parecer o Poppy. Eu tenho aqui uma Deadlift Bar. Esta foi comprada inicialmente por um amigo meu. Ele comprou-a e praticamente me deixou focar aqui a barra para eu ter à vontade. Entretanto comprei-a e pronto está aqui a minha Deadlift Bar. Qual é a diferença desta para uma Olímpica? Pois uma Olímpica esta aqui é mais... A principal diferença é que é muito mais maniável. É. É mais mole. Dá mais mola. Também é um bocadinho mais fininha. Ela é tipo 28 ou 27. Não me lembro bem. Mas é tipo mais fina um milímetro que uma barra Olímpica. A mesma própria para levantar mais carga no peso morto. Por norma todos levantam mais carga com uma Deadlift Bar. Por norma. Por norma. Porque ela é mais mole em vez de trazer a barra quando vais arrancar em vez de estar aqui já está um bocadinho aqui. Quanto mais carga mais ela dobra. É de essa. É que nas competições vê-se ao puxar que a barra vê-se perfeitamente. Que antes do plantar ela já está a dobrar. Sim, sim. E por norma é uma Deadlift Bar. Apesar que numa barra Olímpica falarmos tipo do pessoal do top que é tipo 400. Aquilo vai-se sempre dobrar. Mas com uma Deadlift Bar ela parece mesmo um arco. Temos aqui. Uma Trap Bar, uma Axe Bar e é raro usá-la. Mas basicamente metes ali os riscos. Agarras aqui. Dá-lhe tipo o Deadlift ou tal para pegar e caminhar. Num caminho porque tenho ali o frame. E então tenho mas pronto. Não quero mais ter material para treinar. Mais coisas melhores. E agora temos aqui uma coisa muito engraçada que o Fábio disse. Tu vais fazer a primeira parte do movimento que é levantar os pneus. Só isto aqui pesa 80 kg. Não. 99, 100 kg. 100 kg. E o exercício é trazer daqui para aqui ou para as pernas. Depois para aqui para o peito e depois empurrar. Então é basicamente um Deadlift. O Deadlift eu faço. Um Deadlift. Tens um agachamento. E por isso tens um preço. Com Leg Drive ou Steak. Pai se tu é assim ainda mais fixe que há. Eu não preciso só do Leg Drive. Eu preciso do Leg Drive. Do Deus Drive. De todos os chãos a ajudarem-me. Preciso do Drive de tudo. Ah pá este é. O Log Game é um fixe. Ele é de... Ah e depois mete-se discos. De lá também depois mete-se discos para aumentar. Mas só isto. Está bem distante do... Vocês pegam o meu aqui a meio, não é? É a meio. Não é aqui. É mesmo a meio. Olha a distância que eu estou. Jesus. Vamos deixar para depois. Ele tem tipo 41 de diâmetro. É um Log mesmo grande. O meu recorde neste Log é o Log com mais 30 kg cada lado. 60 kg. Mas é mesmo... Mas é mesmo... É só um movimento? Foi um só ou foi para... Uma Rap. Uma Rap. E foi mesmo o máximo. Já foi há muito tempo. Eu até lá, se eu tivesse treinado para bater o recorde... Aliás, hoje em dia se eu treinar para bater o recorde eu acho que consigo bater... Isto é um clássico das competições. Sempre tem isto. Deadlift e Log é tipo o mais conhecido. Agora podem, por vezes, trocar... Em vez do Log, ter o Altair. Aquele Altair grande lá em baixo. Aquele não. Um maior ainda. Aquilo aqui é levantar o chão e também... É levantar aqui, meter aqui de um lado. E pressa com uma mão. Ou tipo Viking Press. Também há aí quem faça pressa com o Yoke. Ou então agora também tem havido muito Clean Air Press com aquela barra. Com a Fat Bar. Mas o Log é o mais conhecido. É o mais conhecido. E não é de ferro, é de madeira. E muito mais comprido. Mesmo para equilíbrio é foda. Não, não há mais experimentar. Não tem nada a ver. Passamos aqui. Verdadeiro ferro, não é? Tenho aqui os Bumpers. E o que está ali atrás. Tenho 600 e poucos quilos. 20, 40, 80, 80, 160. Aqui mais... Este é de 15 tudo. É. 25, 25, 15, 10, 10, 5 por aqui. Ali tem 50 de cada lado. Ali atrás tem mais 30, 30 mais ali um bocadito. Eu contei uma vez. É mais que mete um lado tipo... Fácil. E só para mim. É que é só para mim mesmo. É. Hoje dava jeito de mais peso. Dava, dava. Hoje somos dois. Dava-os preparado para esta. E o que é que é fixe daqui? É que está aqui a barra e eu pego no disco. E está ali, pego no disco metacolar. Não tem que andar aí buscar. Não tem que estar à espera de ninguém. Estes discos é aqueles quem gosta de puxar ferro. Agora este sessãozinho é verdadeiro ferro. Este é o verdadeiro. Este é o verdadeiro. Este material eu tive de comprar da Wader. Este aqui já não há. Aqui não há. Acabou. O que há é o que há feito que ainda está tipo ok para treinar. Estes são os verdadeiros. Este material eu tive de comprar. Apeguei um belhote no Porto. Comprei-se tudo num só? Comprei, comprei. E estes também aqui? Porque são diferentes. Isto não. Isto aqui fui a outro sítio mais tarde. Mas tudo o que é cromado da Wader foi um belhote. Está ali o belhote. Olha que me vendo aquilo. É um antigo tipo 5 vezes campeão de bodybuilding. 5 vezes campeão. Já tem tipo 70 anos, 70 e queijos. Ele queria desfazer o material. Falei. Falei. Apaguei a minha carrinha. Fui ao Porto para escolher aquilo. Carreguei tudo. Levei a carrinha toda. Não podia. Imagina. E depois também és um gajo que gosta de futebol, não é? Andebol. Andebol. Eu curto jogar andebol. Pronto. Nos dias mais cansativos, depois de um treino pesado, ele joga andebol com uma pedra de 70. Nos dias que está mais ou menos... Esta aqui é de 90, não é? 90. 90. E depois para os dias que ele está mesmo com pica, tem aqui uma 250 libras que é mais ou menos 120 kg. 125. Ah, é 120. É 120. Pronto. Quem acompanha minimamente Strongman conhece este exercício. Mas tu aqui como é que faço? Só levantas a bola porque este exercício é levantar a bola de chão, não é? Depois eu estou naqueles pilares ou num muro. Eu, por norma, quando treino ou meto o ombro e deixo cair. E quando cai, é aqui uma vergonha. Parece que isto vai cair tudo abaixo. Ou então, às vezes, passo por cima do yoke. Também outra vez para onde? Para o chão. Pois. É um estouro. É um terremoto. Ou então... Ou então... Mesmo que meto, tipo... O pavimento... Esquece. Eu vou ficar um bocadito... Vou pegar no meio-boa. Isto é mesmo 100% de cimento? É. E não parte? Tipo, ao cair assim... Pode partir ao chão. A bola, acho que não. Eu nunca... Ah, eu já vi uma a partir. Uma bola a partir um bocadinho. Mas foi... Ela tinha estado... Esteve para aí... 13 dias ao sol. Tipo, de verão. Ah, ok. E quando o gajo pegou, a cola e tudo, ela partiu um bocadinho. Mas nunca vi, nunca vi nenhum. Depois temos aqui também, pronto... Alguns assores. Um deles já vos mostrei. Temos este aqui, que é um yo-yo, não é? É o yo-yo da Iron Mind. Tem aqui o disco. Para treinar o antebraço. É assim, não é? Ou assim. É de qualquer maneira. Está mais jeito assim. Depois tem aqui também. Para treinar o antebraço. Isto está a várias intensidades, não é? Esta aqui é... Esta tem aqui. O outro do treino. Não sei se aqui for o mais fraco. Não, não, não. Já vou ficar triste. Como é que tens a bola de... Tenho de 140kg. Pronto. Isto é mesmo para os dias muito bons. Não, não está cá. Eu sei que ele nem sequer tem aqui. É para dias exclusivos. Tem aqui um par de FatGrip também. Tem aqui o meu Gripper. Este é o Gripper de treino. Vou experimentar. Ok. Não. Estás a tirar a folga. Ele tem que encostar. Eu sei, Fábio. Eu sei que tem que encostar. Eu estou a tirar a folga. Eu costumo tirar as folgas. Já estou a tirar a folga. Ele tem que encostar. No Rap. No Rap. No Rap. Pronto. Espera. Vamos fazer com o direito. Esquece. Caga nisso. Caga nisso. Nunca fechei na minha vida. Fico sempre tipo a menos um milímetro. Ah é? Isto é o verdadeiro Captain of Crush número 3 da Iron Mind. Quem o fechar tem o certificado da Iron Mind. A Iron Mind é uma empresa muito conceituada. A nível de gripe e tudo. Membro de provas do homem mais forte do mundo também. Estamos até hoje. Ando vando. Como é que tu? Basta gravar um vídeo? Basta. Tenho os parâmetros a cumprir. Mas já. É tipo fechar. Gravar um vídeo. Conto direito. Queres gravar um? Não. Eu estou com a tendinite. Estou com a tendinite. Eu estou com a tendinite. E até hoje nunca o fechei. Houve alguém que já tenha conseguido fechar isso? Que o conheça. Em Portugal não. Que o conheça. Que o pessoal tenha competido. E até é muito fácil. Meu Deus. Alguns a primeira vez que... Este deve equivaler a quantos quilos? Este é 280kg libras. É tipo 130kg. De 130kg de força. De gripe de braço. Esquece. Nem o outro consegui fechar. Que é o de treino. O de treino. E pronto. Tem aqui o hobby grip. Aqui me mete um disco. A ideia é abenar o rápido. Manter o braço quieto. Até mais tipo o braço de ferro. E o curto também. Está aqui. Olha. Esse pronto. Eu quero é mostrar o verdadeiro segredo. A força deste homem. E bem de onde? Tem sido intratreino. Ferrer Rocher. Tem potencial então. Isto é aquele segredo que ele disse no meio do treino. Quando há aquelas horas... Pumba. E está reposto. Manda aí. Este é o teu. Acho eu. Isto é o meu. Nós temos que começar para um lado. Decatelon. Comprar um destes. Faço isto. Depois passo para este. E fecho. E depois vem aqui ao Fábio. Está na hora de receber o certificado. Ele deve ficar pardo. Não. Mano esquece. Quase nem mexe isto mesmo. Tenta com as duas. Mesmo com as duas não vai fechar. Não vai fechar. Jesus. Esquece. É impossível. Quase nem mexe. Mesmo com as duas. Olha para isto. Ida ao YouTube. E mete um Captain. Que é o inglês. Off Crush nº 3. Tem vários vídeos. Malta a tentar. Não. Malta a tentar e a malta a fechar. E a malta a fechar. Tipo. A algum jeito parece que nem treino. Mas é a malta forte. Tem muito gripe. E acabou. Pessoal do braço. Pessoal do braço ferro. Pessoal do braço ferro também. Prenda muito isto não. E temos aqui o... O Yoke. O Yoke. Em si pesa 120 kg. Vocês viram. O gajo está forte. Estou-se isto lá do fundo. E levo outra vez se eu preciso. Mas é. Nas competições isto costuma pesar mais. Não é? É. Numa prova... O normal é tipo 400 kg. Lá tive uma prova em Espanha que foi tipo 500 kg. E eu dei tipo... Andei para ir daqui ali à plataforma. E fui-me embora. Só levantar. Não tem nada. Empena-te o corpo todo. Também dá para fazer pressa. Pois aqui... As minhas competições não deixam usar a esponja. Não. Estou a brincar. Com a esponja não ia lá. 400 kg. Agora sem esponjas que é esse. Não. Mas é mesmo fixe o Yoke. E também lá está. Está a altura que pego na Atlas. Passo por ali. Mas pô. Mete o piso, não é? Não entra de nada. Mais um metro. Só para... Ok. Só para não parecer muito mal. Tenho aqui o meu frame. O frame é leve. Tem tipo 40 kg. Mas eu mandei-o fazer que ele está muito largo. A pega é um bocadinho mais larga que o normal. Pode ver que a pega não era uma pega tipo de barra normal. E depois, como está muito largo, o grip fica muito mais complicado. Mas pronto. Eu prefiro treinar pior... Treinar mais complicado em treino. Mesmo que eu tenha menos carga. E que em prova vou sempre... Vou sempre estar mais à vontade do que o material de prova. O material de prova é mais confortável do que o que eu tenho. Sim. Ok. Treinas no desconfortável. Depois que estás à prova... Isso é confortável. Aqui pesas 70, não é? Não, não. 40 kg. 40 kg. É muito leve. Mas tu vejas que ele é bem largo. 4 de 20, mais 80 já fica pesado. Mas isso é para caminhar, não é? É só para caminhar. Levantas e caminhar. Quantos metros é que é nas provas? Por exemplo. Um exercício assim do ioco, por exemplo. Normal. É tipo 10 metros e ir, 10 metros para lá, 10 metros para cá. O frame também. Pode haver em provas tipo ir para lá com o ioco, ir com o frame e vir com o frame ou ao contrário. Mas é por tempo? É por tempo. Ah ok. É por tempo. Por norma sempre por tempo. É 10 metros para ir e vir e ganha quem for mais rápido. Chegas lá, faz os 10 metros. Usas, vais para o outro lado, pegas outra vez e fazes os outros 10. E rodas, não viras. Não, não, não. Nem dá. Nem dá. Impossível. Ali impossível. Há provas tipo, se for tipo a prova do Arnold, ou da Rogue ou aquilo, ou provas em que o ioco era tão bruto que não era por tempo, era por metros. Metros que às vezes eram centímetros, mas aquele era tipo ioco tipo de 700 e que é quilos. É, quem conseguisse anda mais distante, não é? É. O Brian era um dos melhores no ioco e ele tem tipo um ioco de 700 quilos, mas é tipo 5 metros. Veja pá, mas é descomunal. Não dá-me uma patria daí. São aqueles 5 metros mais felizes da vida. Mesmo, mesmo, mesmo. Tem aqui, olha. Isso agora adquiriu-se recentemente, não foi? Também. É, tem isto aqui no... A ONI e Tiquet. Comprei o mesmo barato e pronto. Nunca é demais ter material de treino, mas até é útil. Aliás, é, mas aquilo está ali para ter, lombar, aquilo ali é... Mas isto aqui foi buscar um daqueles parques... Infantis. Infantis, não é? Tem lá aquelas máquinas com rodas com o gajo virar para estar... Até pareceu uma vibrópleta, aquelas cenas que estão assim. Para melhorar. É, mas olha que no fim do treino, para alongar um pouco... Para alongar não é muito mau. Até que é fixe, ó. Mas pronto. Longamantiname. O que eu paguei por ele, tipo, não pago o ferro material e eu tinha lugar na carrinha. Vamos embora. Queres isso? Para lá para casa? Para que não esteja assim lá? Uiii... Quanto tiveres aborrecido. Acho que foi isto assim, a tour. Está aqui um espaço altamente. Como se costuma dizer-te, não tens que ter as coisas. Tens de ter amigos que tenham as coisas. É mesmo. Se quiseres, se quiseres fazer assim uns treinitos de vez em quando... Também tenho assim um espacinho em casa, mas é muito pequeno. Tem uma let pull down, tem uma passadeira e tem uma jaula. E já um parque de diversões mais... Mas só ao fim houver comida, eu também vou lá treinar. Claro que há comida. Eu agora já sei qual é a comida, já tens lá a tua bacia, pronto. O baldo. O baldo com 450 de arroz e 160 de bocado. E a laranjinha, se for para o treino é banana. É banana. Não sei de corda aquilo. Maltinho, vamos então fazer o treininho? Vamos lá. Eu trouxe aqui pré-treino, o Fábio disse que já tomou o dele. Por isso, não quero que o homem tenha uma abordagem de pré-treino, mas eu vou tomar aqui um shotzinho da Prozis. Já devia ter tomado, mas pronto. Já se vem. Já sabem como é que isso funciona? Shotzinho, como na noite. Já que eu não mando da noite, mando aqui. Não é? Cada um. Cada um coceu. Agora, aquecer aqui. 15, 20 minutinhos. Vamos lá. Vamos ter a coluna ao ar. Volta. Vamos lá. Vamos.